Vamos polemizar em cima de trailer da Pequena Sereia? Cara, que coisa. Vamos lá, caso você esteja por fora das tretas de Twitter, YouTube, etc. A Disney colocou no ar um teaser do filme A Pequena Sereia, versão live action do desenho consagrado lá de 1989. E como parece que falta problema no mundo, a galera tá surtando pelo fato de que desta vez a Pequena Sereia, Ariel, vai ser interpretada por uma mulher negra. O nome da atriz é Hallie Bailey, ou Bailey, não sei pronunciar ao certo. E muita gente tá incomodada porque tem uma atriz negra no lugar de uma ruiva que o pessoal tava esperando. Embora nesse filme Levy Axe, a Bailey também tá com o cabelo pintado de vermelho, mas enfim, vocês entenderam, eles querem na verdade uma mulher branca. Como de costume nessas guerras culturais, as pessoas estão na internet brigando e brigando muito. E aí tem toda uma discussão que geralmente, eu vou ser bem franco, eu tô de saco cheio. E eu vou dizer porque que eu tô de saco cheio com essa discussão, porque que eu acho inclusive ela esdrúxula. Porque ela é, acima de tudo, calculada. Sim, você conservador que tá incomodado, a Disney tava esperando isso. E você progressista que está defendendo, a Disney também tava esperando isso. O que eu tô dizendo é que essa briguinha é uma briguinha artificial, porque basicamente serve pra uma mega corporação promover o seu filme. Mas antes de eu explicar melhor aqui meu raciocínio, eu peço que você curta o vídeo, se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Nós temos aqui um sininho pra você ativar notificações, o coraçãozinho pra fazer doações. E seja um apoiador, é graças aos apoiadores que esse canal se mantém, se sustenta. Ele precisa desse din-din. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de GB. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra polêmica, a Pequena Sereia. É incrível como parece que não tem outros problemas no mundo, né? A gente tá polemizando Pequena Sereia. Eu já fiz um vídeo algum tempo aqui que repercutiu, que era qual é o problema de um Superman negro. Dá pra atualizar o debate, né? Qual é o problema de uma Pequena Sereia negra? Antes de tudo, vamos situar o corrido. Segundo o portal Perifacon, o trailer da Pequena Sereia, live action agora, ganhou um milhão de dislikes. Eu sempre tenho uma certa insegurança em relação a esses números, porque o YouTube não revela dislike. Você, como produtor de conteúdo, eu aqui, consigo ver quantas pessoas descurtiram o vídeo. Mas você, você não consegue ver. Contudo, existem algumas versões do YouTube, algumas manhas pra você ver esses números. Contudo, há muita gente que diz que não são números muito confiáveis, tem uma oscilação grande, enfim. Mas vamos partir do pressuposto que, ok, teve um milhão de dislikes. É três vezes mais do que likes. Quando essa matéria saiu, o trailer constava com mais de 300 mil likes. Então, né, é uma proporção grande. O ponto é que essa rejeição acabou mobilizando a galera pra basicamente ir lá e apoiar o filme. Se você é progressista, se você é antirracista, vai lá e dê o seu like. E aí basta você ver esse comportamento que é meio repetitivo e daí você saca o que tá por trás disso. Porque, olha só, vamos lá. Vamos por partes aqui, ok? E eu peço que você assista o vídeo até o final pra depois não ficar inferindo coisa que eu não disse. Primeira coisa, ok, pra organizar o raciocínio. A dona aval Disney, a Disney. Qual é o papel dela nisso tudo? Acho que eu não preciso lembrar pra vocês que a Disney, assim como muitas outras empresas, tem um passado racista. Pra dar um único exemplo, a Disney até hoje prefere deixar meio oculto, não chamar muito a atenção pro fato de que ela fez o filme A Canção do Sul, de 1946, que é bem, bem racista. Isso, inclusive, é o motivo pelo qual você não vai encontrar esse filme no Disney+, porque eles basicamente não querem mais que ninguém veja. Eu já fiz um vídeo aqui que eu acho isso uma estratégia que pode parecer muito progressista, mas é bem sem vergonha. Porque medidas assim servem pra essas empresas apagarem o seu passado, posarem de bonitinhas, de amiguinhas de todo mundo, e com isso se esquivarem de qualquer crítica. Então elas não estão fazendo isso porque agora elas não são mais racistas. É porque basicamente elas não querem perder dinheiro. É por isso que eu vou sempre bater na tecla que a gente tem que reeditar, republicar, relançar materiais problemáticos. Eles devem sair com todo um amparo, para-textos, comentários, seja o que for, pra contextualizar o problema que tá ali. Porque, afinal, se a gente não revisa o passado, a gente começa a ter uma visão muito mitificada do presente. Tudo acaba tendo uma versão tanto higienista das coisas, né? Como se essas grandes empresas não tivessem um passado de sangue. E eu acho bom a gente nunca esquecer disso. E uma maneira de não esquecer, para o bem ou para o mal, é que essas produções continuem acessíveis. De novo, com algum amparo, com para-textos, quando é livro, com comentários, quando é filme, às vezes com uma introdução de alguém falando e comentando. Enfim, mas que esses materiais não desapareçam, porque são eles que nos permitem produzir crítica. Dito tudo isso, portanto, a Disney tá longe de ser santinha na história. E aí tem uma coisa que ela faz, e que o pessoal acha que ainda não sacou, que ela faz, inclusive, com alguma recorrência. Porque vamos lá, vamos dar um passo atrás. Tem saído um monte de filme, live action, de animação da Disney. Eu, inclusive, faço parte de um departamento de pós-graduação, onde isso é estudado. Porque existe aí todo um mercado da nostalgia. Sim, esses novos filmes são feitos pensando nas crianças, ok? Só que, ao mesmo tempo, eles são feitos pensando nos pais das crianças, que são aqueles que vão apresentar esse filme e levá-las ao cinema. O mercado da nostalgia funciona da seguinte maneira, você relega aos pais o papel do vendedor da boca da loja. Sabe aquele cara que, às vezes, você nem entrou na loja ainda, mas ele tá ali na entrada dizendo pra você, olha aqui, mas tem promoção, vem aqui, dá uma olhadinha, não quer comer aqui com a gente, pá, 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 pá. Então, nesse caso, a Disney tá pensando que quem pode fazer esse serviço é você aí com mais de 30, 40 anos e que tem criança em casa. Porque, afinal, você cresceu vendo Pinóquio, Rei Leão, Aladdin, agora Pequena Sereia. Então, você, naturalmente, vai ter um certo interesse por esses remakes em live action. E como eles são feitos pra agradar a família, bom, você compartilha essa curiosidade, até porque a gente gosta mesmo disso. Ó, filho, ó, filha, vem cá ver, isso aqui é da época do pai ou da época da mãe. Então, vocês entenderam? Funciona desse jeito e, ok. O ponto é que esse mercado da nostalgia, e tem muitos estudos sobre isso também, ele fomenta conservadorismo. Eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar nos cards, sobre o problema dessa nostalgia enquanto cultura. Porque o negócio é o seguinte, pessoal, sentir nostalgia até um certo ponto é algo bem saudável. Agora, quando isso vira uma cultura, aí começa a ser o problemático. Porque, muitas vezes, essa nostalgia exacerbada é uma maneira que você tem de fugir do presente. Funciona, do ponto de vista psicológico, pra alguém que é mais velho, como um retorno a uma época onde as coisas eram mais tranquilas, porque, basicamente, você era criança e não tinha grandes responsabilidades. E, de novo, se você tem consciência disso, até um certo ponto tá tudo bem. Só que não é por acaso que a ascensão desse mercado da nostalgia veio junto de uma onda reacionária. Uma onda reacionária que varreu o mundo todo. Vocês acham mesmo que é uma grande coincidência essas duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo? Vocês acham mesmo que toda essa hipervalorização da nostalgia não produziu gente que quer retornar pro passado, quer girar a terra de trás pra frente, porque, basicamente, não consegue lidar com os problemas do hoje? E também não é por acaso que você vê muito dessas reações violentas e nostálgicas de homens. Porque é um bando de marmanjo que se sente, muitas vezes, castrado. Ele não tem poder, ele não consegue resolver os problemas de hoje. Macho que é macho mesmo teria que, hoje, resolver problemas como mudança climática, crise econômica, violência política, pandemia. E são coisas grandes demais, são estresses demais. Daí a galera entra numa onda negacionista. E uma maneira de você ser negacionista, sem ser necessariamente anti-ciência, como alguns são abertamente, é você dizer assim, Ai, minha infância querida, Ai, vou compor o meu quarto como se fosse de um menino de 12 anos. Notem como hoje tem todo um aparato, toda uma quinquilharia pra decorar a sua casa, como se você fosse uma criança. E vou repetir 500 vezes, até certa dose, tudo bem. Agora, tudo leva a crer que a gente, há muito tempo, já ultrapassou dessa dose de salubridade do negócio. E um bom exemplo, é a treta em cima da pequena sereia. Como eu já disse aqui, o desenho é de 89. E nessa época, muito pouco se pensava sobre representatividade negra no cinema. Na verdade, até já se pensava, mas basicamente a coisa ia em duas chaves. Ou você fazia filmes onde todos os personagens eram negros, então era voltado só pro público negro, ou seja, uma lógica meio apartheid cultural. Ou você colocava, às vezes, um único coadjuvante negro, e geralmente um personagem bastante descartável. Daí a piada, que em filmes de terror, o primeiro a morrer é o negão. E é verdade, isso é verdade. É uma piada que, no fundo, tá querendo denunciar o racismo. E existe todo um estudo sobre os tropos desses personagens negros descartáveis. Às vezes é só um personagem cômico, meio idiotizado. Às vezes é uma espécie de cientista, mas que não tem muita personalidade. E claro, tem a figura meramente erotizada, que muitas vezes se aproxima de um cavalo. Vocês estão sacando? O racismo funciona de muitas maneiras. E uma delas é de você trazer personagens negros, mas reduzi-los pra sátiro, cômico, besta. Daí que, de fato, é uma novidade pros últimos anos, quando você vê atores negros fazendo personagens onde, basicamente, eles não se encaixam muito nesses estereótipos. É algo do tipo assim, por que a pequena sereia é negra? E a resposta é, porque a atriz é negra. É tipo o filme do Macbeth pelo Denzel Washington. Por que o Macbeth é negro? Porque é o Denzel Washington interpretando, pô. Claro que, quando você está lidando com histórias que tem todo um componente étnico, às vezes um retrato histórico, isso pode ficar um pouco embaçado. Porque, afinal de contas, você meio que dá um pulo pra fora da história quando você vê que uma pessoa que deveria ser branca ou negra é interpretada por um ator branco ou negro. Mas nota que, mesmo nesses casos, você tem um racismo estrutural. Porque a gente se acostumou, ao longo da história do cinema, a ver atores brancos fazendo personagens negros. A gente se acostumou, por exemplo, a ver muito no cinema o Egito sendo retratado como um Egito branco, às vezes até mesmo loiro. E tirando a galera ali da luta antirracista, nunca tu via muita gente reclamando disso. O público não dava um salto pra trás da história, porque tava vendo pessoas brancas ocupando o papel de pessoas negras. Esse não estranhar algo que é muito estranho é o que se chama ideologia. Mas voltando aqui, o fato é que agora a gente tá vendo o movimento contrário. Agora a gente tá vendo pessoas negras ocupando papéis que originalmente eram de pessoas brancas. E sem muita razão. Quando eu digo sem muita razão, isso não é uma ofensa. Pelo contrário, é um elogio. Por que que tem um ator negro aqui? Porque ele é um bom ator. Ah, mas por que que não foi um branco? Porque a gente fez o casting e achamos legal botar um ator negro. Ele foi bem no papel. Por que que eu não vou chamar ele? Porque ele é negro e não pode fazer esse papel aqui? Pô, ele caiu bem no papel. Por que não? E claro, também não sejamos ingênuos, também não é só um critério meritocrático. Existe aí toda uma tentativa de grandes empresas hoje se mostrarem mais inclusivas. E elas se mostram mais inclusivas não porque elas são boazinhas, não porque elas são de esquerda. É porque basicamente elas sacaram que elas estavam produzindo conteúdo só pra uma fatia da população. Se hoje você vê filmes que cada vez mais procuram trazer pessoas negras, mulheres, pessoas LGBT, até mesmo agora discretamente indígenas, é porque esse cinema quer mais público. Ele precisa de mais público. Até porque os anseios do público ao longo do tempo mudaram. Isso é muito estudado na publicidade. Se você for ver, até um certo tempo atrás, a gente gostava de ver comerciais nos quais a gente se identificava. Então aquela família perfeita de comercial de margarina tocava a gente, porque no fundo a gente queria ter aquela família. Era uma identificação sobretudo idealizada. Hoje, porém, a palavra de ordem é representatividade. Ou seja, hoje se busca produzir comerciais que não exatamente trazem idealizações, mas que procurem estabelecer um certo retrato da vida. ainda também é cheio de idealizações por trás, não sejamos ingênuos. Mas é isso, para a gente cortar esse papo aqui, que explica por que que agora você tem comerciais para mulheres com mulheres gordas, por exemplo. Por que que a gente vê agora pessoas LGBT em qualquer comercial que você vê por aí. E, claro, existe agora uma grande presença de pessoas negras, até mesmo em publicidade de banco. Eu já sou de uma geração que eu realmente me dou conta o quanto que as coisas mudaram. Eu cresci com comerciais onde basicamente a gente só viu um Brasil branco. E eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards também, do quanto que isso acabou me fazendo racista. Porque quando começaram a aparecer pessoas negras, a minha primeira reação foi de estranhamento, porque de fato era estranho. Você nunca tinha visto a presença de pessoas negras em situações banais. Mais do que isso, você não via pessoas negras em posições heroicas. Então, esse é o estado de mudança e isso é o que deixa muito nostálgico, incomodado. Eu não acho de verdade que a maioria dos nostálgicos são ativamente racistas, até porque muitos deles também são negros. Mas eu acho que há sim nesse componente conservador da nostalgia, toda uma certa rejeição a avanços que hoje são vistos quase como uma violência contra o seu próprio gosto, contra a sua própria memória. Vocês estão entendendo? O nostálgico tem a sensação de que a sua memória está sendo violada quando, por exemplo, você troca a cor de pele de um personagem qualquer. E isso tem uma explicação também de ordem psicológica, porque para o nostálgico, aquele personagem é um velho amigo. E ele criou toda uma imagem desse velho amigo na sua cabeça. Daí que quando você faz alterações nesse personagem, como, por exemplo, trocar ele de gênero, ou trocar ele de cor, etc, etc, bom, esse público reage. Esse público se torna agressivo muitas vezes justamente porque eles sentem que aquele seu amigo está sendo alterado por motivos comerciais, ou seja lá o que for. Se você for muito burro, inclusive, você vai dizer que o problema é a lacração, que geralmente é a palavra-chave para denunciar um imbecil. Onde já se viu megacorporação bilionária que só pensa em lucro, que tem um histórico racista, ser lacradora. Não, o problema é a Disney lacradora. Ah, vai se fuder, você nem sabe do que está falando. Mas deixa eu voltar aqui que eu já me diverti atacando ideia burra. O ponto, galera, é que eu me pergunto muito e lanço a pergunta para vocês do quanto de fato traz vantagens, o quanto que a gente consegue superar o racismo cutucando o conservador. Não que eu ache que esse nostálgico tem que ser mimado, mas o fato é o seguinte, a Disney criou esses nostálgicos. Não só ela, é claro, mas a Disney nos últimos anos tem investido profundamente no mercado da nostalgia. Ela é uma das maiores beneficiárias dessa nostalgia que produz esse conservadorismo. Porque acompanha a perversidade das ações, ok? A Disney fomenta esses nostálgicos conservadores. Daí ela, para conseguir fazer com que um filme ganhe discussão na internet, que ganhe visibilidade e até mesmo curiosidade sobre ele, resolve trocar a cor da pele da personagem. Vocês acham de verdade que a Disney não sabia que ia vir esse hate? Ela está contando com ele. Ela está calculando isso. Assim como ela espera que a partir desse hate também vem toda a galera progressista para defender o filme. Daí não só os nostálgicos conservadores, mas gente como um todo se reúne numa discussão infinita sobre a pequena sereia. E no final das contas você vê essa posição ridícula que sobra a gente de esquerda ter que defender empresa bilionária. Porque no final das contas a coisa acaba chegando nesse ponto. Ok, Disney, vai lá. A gente te defende, te dá suporte, a gente vai ver teu filme, a gente vai dar like no teu vídeo aí do trailer no YouTube. Vocês sacaram como tudo esse processo, toda essa polêmica, ela é calculada, monetizada, capitalizada. E no final do dia a Disney paga de antirracistas, só que ela colocou uma atriz negra no meio de uma situação que ela sabia que ia acontecer. Ela jogou uma atriz negra, uma menina, que eu não sei se ela é talentosa ou não, mas achei ela com cara de peixe, achei até uma boa escolha. Mas jogam essa menina numa situação onde basicamente ela virou o alvo. E antes que digo assim, ah, mas tu tá falando como se ela fosse inocente, ela não sabia dos riscos. Ela sabe, mas vamos ser francos, como é que pessoas negras vão trabalhar se elas não toparem serem muitas vezes joguete de estratégia de marketing de branco. Aliás, essa é a minha crítica hoje em dia, ok? Tudo bem, a gente tem que defender pessoas negras ocupando os espaços, sejam eles quais forem. Mas a gente também não pode desativar a crítica de sacar que muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso é feito basicamente por estratégias de marketing de gente branca e rica. A lógica escravagista ainda não acabou. Pessoas negras continuam sendo usadas pra branco enriquecer. Só que agora, em vez de botar uma corrente, você expõe essa pessoa no YouTube. E a coisa se repete como era lá atrás, enquanto que o senhor de escravo dizia, olha, eu sou bom, eu dou comida para os meus escravizados. Agora você tem esses iupi, esses grandes seous aí, que são tudo homem branco, dizendo, não, a gente também é bom, a gente coloca pessoas negras no protagonismo de um filme que eu sei que vai dar treta. E que bom que vai dar treta, porque daí vai ter público, todo mundo vai falar e vai querer todo mundo meio que assistir para ajudar o filme. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que está por trás? Aí alguns vão dizer, pô, mas melhor que tenha essa representatividade, mesmo por trás de toda essa perversidade, do que não tenha. E o que eu acho? Eu concordo, mas a gente não pode perder de vista que essa é basicamente a tragédia do capitalismo. E é isso que a atriz da Ariel, a Hallie Bailey, deve saber. Ela com certeza não deve ser uma moça deslumbrada, quer dizer, não sei, não conheço ela. Mas eu duvido muito que ela não perceba tudo isso que está acontecendo. E eu duvido muito que pessoas negras em geral não percebam. E isso é o que eu posso falar até com uma certa experiência, porque eu já trabalhei com artistas, com atores negros. E uma fala constante que eu sempre escutei deles é, eu sei que eu estou sendo chamado às vezes para um determinado papel, mais pela minha cor do que pelo meu talento. E isso é um paradoxo, porque se por um lado ajuda a produzir representatividade, ao mesmo tempo produz uma fetichização. Ou seja, aquela pessoa ali está quase como uma espécie de avatar da negritude. Por isso que uma maneira de tentar fugir dessa fetichização, é trazendo atores negros para papéis que eles estão ali simplesmente porque são bons atores e não sinceramente só porque são pessoas negras. Por isso há todo investimento hoje de trazer atores negros para fazerem papéis onde basicamente qualquer um poderia estar fazendo. E se tem ali uma pessoa negra é porque ela é talentosa, ok? Só que eu vou repetir, porque a gente entra aqui num ciclo sem saída. São talentosas, mas tem gente pensando em capitalizar com a negritude. E não só com a negritude, porque daí vem o ponto mais crítico, o que tem mais de problema nas ações da Disney. é capitalizar em cima da reação racista. Uma reação racista que cabe dizer foi fomentada. Fomentada a partir da criação de um público que vai ser refratário a qualquer avanço em termos raciais. Essa é a razão, portanto, pela qual a gente não consegue sair desse lugar. Porque quando você vê um vídeo de meninas negras felizes com o trailer da Pequena Sereia, você pensa assim, ah, ok, mas tudo isso vale a pena. E pode ser que sim, mas a gente não pode esquecer que esse vídeo funciona como uma peça publicitária. Por mais que ele seja bonito, por mais que ele seja tocante, ele é uma peça publicitária. E eu vou repetir pela última vez nesse vídeo, isso é um mercado dominado por homens brancos que capitalizam todas essas reações. E eu refaço a pergunta que já fiz aqui no meio do vídeo é será que a gente não poderia fazer as coisas de outro jeito? Será que a única maneira no capitalismo de a gente conseguir avançar em pautas raciais é desse jeito? Eu não tenho a solução, mas eu consigo vislumbrar a fatalidade dos processos. O quanto que as coisas andam, andam, andam para chegar sempre no mesmo lugar. Era isso, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que não tenha gerado mal entendidos, espero que você tenha ouvido com atenção para depois não dizer que eu falei, que eu não falei, que eu disse isso, que eu disse aquilo. Então se for brigar comigo, brigue com base no que eu disse, ô cacete. E era isso, deu, cansei desse papo aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal. ao sino do juízo final.